Hoje tirei o dia pra vir aqui pro lado dos estreitos, né? Que eu vim visitar várias pessoas amigas minhas Vim na casa da dona Anitta, vim ali na dona Vandeca E vim falar com o seu Varte Porque, gente do céu, tô espalhando a novidade agora Vocês não vão acreditar Vai ter uma casa de bolos, Floripa, aqui nos estreitos Ali pertinho do supermercado Imperatriz Tu acreditas? O pessoal dizia assim Ah, dona Maricotinha, eu lá não consigo ir Porque eu moro em São José, moro em Barreiros Moro no estreito, moro pro lado de cá, né? Mãe filha, acabou, se eu tô se problemar Casa de bolos, Floripas, agora também Ir no estreito, aqui no estreito Que legal, né? Pode ir lá comprar o teu bolinho tranquilamente Aí já tô contando pra todos os meus amigos aqui do continente dos estreitos Tá bom, queridos? Não, não esqueçam, espalhem Vai ter casa de bolos, floripas no estreito Já pensasse? Doidinha pra abrir, pra comer Ah, que massa, tô muito feliz Tchau! Tchau!